E aí meus lindos, mais uma gameplay e dessa vez vamos começar uma nova saga Que eu espero jogar tudo de Dead Space Eu sempre ouvi falar muito desse jogo e nunca tive a oportunidade de jogar Porque eu nunca tive um PC ou um console razoável para jogar Então, hoje vamos começar essa nova saga de Dead Space Vamos gerar o 3 do 1 e até o último que lançou, que se eu não me engano é o terceiro Então, só mostrar aqui para vocês que está tudo no Full HD, no High, tudo no máximo E eu tinha deixado o Vsync on, mas com o Vsync fica 30 FPS Então eu desliguei o Vsync e subiu para 700 FPS basicamente Vamos ver dentro do jogo Então, sem mais delongas, bora lá no Medium Eu ainda estou sem internet, então eu não sei Eu ainda não posso fazer o que vocês falarem nos comentários Se você está vendo esse vídeo, provavelmente já tem alguns comentários dos outros vídeos Mas para mim ainda não tem nenhum, porque eu não postei nenhum vídeo ainda Nem os vídeos antigos que eu ainda estava lá em São Paulo Beleza Me falem se vocês preferem que eu deixe esse fundo assim claro Ou se vocês preferem que fique escuro Para eu ter uma noção de como vocês preferem Eu estou para comprar o Chroma Mas por enquanto estou sem dinheiro Temos 3 minutos e 6 Esse Dead Space é de 2008 Para vocês verem 2 minutos Eu acho que você realmente esquece ela Não se preocupe, nós estamos quase lá Você poderá ver ela quando estivermos em volta Parece que você tem muito tempo para fazer Ok, todos nós estamos aqui É o nosso órbito agora Toda essa problema sobre esse pedaço de roca Deep Space Mining é um negócio lucrativo, Mrs. Daniels E7 é uma linha de pedaço, conforme os relatos de prospectos Cobalt, Silicone, Osmium Agora, onde ela está? Aqui ela está Nós temos contato visual Então é Ishimura Impressivo Esse negão aí parece do Spartacus E eu acho que é ele mesmo que gravou USG Ishimura Isso é a equipe de segurança de emergência do USG Kelyan respondendo a sua chamada de distração Come in, Ishimura Até a cabeça dele é igual Você vai precisar de botar o sinal para os poderes baixos Botar o sinal Mais Nunca ouvi de um total de comunicação blackout em uma dessas coisas Você pensaria que com mil pessoas em volta, alguém vai pegar o telefone Acho que não é problema no encoder não, hein? E eu acho que esse cara é do Spartacus mesmo Se vocês assistiram, vocês vão saber de quem eu estou falando Desse negão O que é isso? O que é isso? Nós estamos chegando, vamos atirar a caixa Atirar a caixa de brilho Atirar a caixa de brilho A caixa de brilho A caixa de brilho Atirar a manual Agora Dentro do campo magnético? Você é louco? Não! Nós podemos fazer dentro Corporal, eu te mando um pedaço A caixa de brilho A caixa de brilho A caixa de brilho A queda de brilho A caixa de brilho O que é isso? Você está acabei de resolver? Você está Saindo para nos matar? Eu só salvaste nos motos, a desce Seermos corretorados Temos aborado em uma velocidade Vamos errar no aproximadamente Que tipo de brilho Da Ishimura Que ele fechou o escudo. Bom, os gráficos não são lá essas coisas, porque o jogo é de 2008. Aquilo é energia, é isso? Ali atrás? Não entendi direito. Tá, eu acho que nós somos ele. Nós somos ele. Objetivo adicionado. É, nós somos ele mesmo. E... começou. Ok, tá meio estranho de mexer aqui. Tá, eu vou arrumar as configurações do mouse aqui, porque a sensibilidade tá bem ruim. Small magic kit. Ok. Nossa, tá bem estranho de movimentar. Se o jogo for assim, ferrou. Tá muito ruim. Ele só vira pro direito, parece. Nossa, tá muito ruim de movimentar, guys. Os gráficos estão razoáveis, pela época, né? Objetivo completo. Então, tem horas que fica... Pra abrir portas, é o E. Ok. Que isso? Tem horas que fica bom, tem horas que fica péssimo de virar. Tem nada por aqui. Ó, assim é porque tá trancado. Ok. Nossa, tá muito ruim de usar isso aqui. Holy fuck. Ó, agora sim tá bom. Ó, eu estou colocando a sensibilidade no máximo. E mesmo assim, ó. Ó, assim tá bom, mas do nada, fica lento. Tipo, agora sim, ó. Tá muito ruim. Nossa, isso é estranho. Tem um negócio aqui. Tá dando umas flicadas. Vou travar em 60 e 30 FPS pra ver se melhora. Pode ser por causa disso. E realmente melhorou. Era o FPS. É o FPS. Tá, o B é pra usar o localizador. M é o mapa. E pra ver o objetivo é o J. Tem que segurar. Tá, então nós temos que vir aqui. O mapa. Esse é o mapa. Ok. E o objetivo... Ativar a segurança de controle. Ok. Essas bagaça não pega nada. Nossa, é sempre ruim, né? Arrumar coisas... Essas coisas de sensibilidade de mouse. O que nós temos que fazer agora? Ok. É o jogo completo. Isso não parece bom. Ela está tomando um monte de dano. O sistema de trama está fora. E aí, eu estou preso. Eita, porra. Atrás, 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 atrás. Corre, cara aí. Nossa, velho. Que estranho. O áudio é muito estranho. RON, ISAAC! GET THE HELL OUT OF THERE! Muito estranho. A movimentação desse jogo. Eita, porra. O áudio está... O áudio está horrível. Cara, sinceramente. O áudio está horrível. O áudio está horrível. O áudio está horrível. Não dá para pegar esses bagulhos. Eu não entendi o que é. Ah, tá. Tá trancado? O que eu tenho que fazer? Você quer atirar aqui? Não. Nossa, tá bem ruim. Não sei se eu vou querer jogar esse jogo inteiro. A não ser que vocês queiram que eu jogue, mas... A movimentação tá péssima. É péssima, né? Jogo é antigo, eu não posso reclamar. Pra época, eu acho que deveria ser ótimo. Eu não entendi ainda esses bagulhos verdes, se é medkit, que bagaça que é essa. É, é isso mesmo. E a nossa vida é aquele... Azulzinho, tá. Pera, tem um... Ah, não. Medkit é esses azulzinhos pequenos. E isso aqui é o quê? Eita. Olha o coração. É, isso aqui deveria ser pra... Isso aqui deveria ser um jogo de terror, né? Não um de FPS. Eita. 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 Eu não sei se está achando. Eu acho que você conseguiu. Isaac. Nós tínhamos mais de eles por viajar aqui. Estou boa? Mais de o quê? O que porra são esses? É isso aahradvados? Ahradvados de momento, eles não estão amigos. E muitas portas deste ship foram fechadas por causa da quarente. Agora, nós temos que chegaram ao bairro, mas primeiro tem que preparar o sistema de transição. Você é louca, Hammond, vai nos cair roto. Se vocês me escutam, eu vou ficar de aqui TEDxada. Agora, o que está acontecendo com a trama? O padrão de dados está fechado, mas deve haver um pedaço no bairro. Também há um trama que bloquea o túnel que precisa ser reparado. Caramba, tudo está no outro lado da esta quarentena, não podemos chegar daqui. Não podemos, mas você pode. Se puder chegar na trama, deveria ser capaz de acessar os dados de personalidade. Você fixa a trama, e espero que você encontre Nicole. Ok. Olhe o mapa e veja o objetivo. Tá, nós estamos aqui. É... peraí. Nosso objetivo é esse. Eu ainda não entendi, pera. Ah, tá. Damage Train. É aquele lá no fundo. Ali, estão vendo? Então a gente tem que passar por ali. E será que a gente pode ficar passeando nesse... Nesse mapa? Será? Deu bagulho para salvar aqui, já vamos salvar então. Então me avisem aí se vocês querem que eu faça uma saga mesmo desse jogo do Dead Space 1, 2 e 3. Ou se vocês querem que eu vá direto para o 2 ou direto para o 3, me avisem aí. E assim que eu ler os comentários eu vou... Vou pensar com vocês. Eu particularmente não estou gostando muito desse. Data board. Tá, a gente vai ter que voltar aqui então. Vai ter que buscar o negócio e voltar aqui para ligar. Eu gosto de jogar porque é bom para conhecer a história do jogo e não ficar perdido. Mas... É ruim jogar assim. A gente não está acostumado, né? Então... Então me avisem aí nos comentários e... Ó. Ok. E é dois. Se der um tiro, será que abre? Não. Então... Então eu vou terminar essa game produtora aqui porque pelo que eu estou vendo o próximo save está bem longe. Então para o vídeo não ficar muito longo, né? Como eu disse que eu quero fazer vídeos com menos de 20 minutos. Então me avisem se vocês querem ou não que eu faça a saga desse jogo. E aí... Me dizem se o áudio está bom. Não esquece de compartilhar o vídeo, dar aquele like para ajudar. E... Manda para os amigos e ajuda a fazer esse canal crescer. Porque quanto mais crescer mais vídeos eu posso postar. Então... Valeu e... É nóis! Né... Né... Obrigado.